Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima Sempre sejam louvados a paz de Cristo e amor de Maria Queridos irmãos e irmãs guerreiros desse exército de São Miguel Aqueles que são novos, vocês estão chegando agora num momento de grande graça Aqueles que chegam agora, aqueles que são antigos Vamos vivenciar uma semana santa como nunca vivenciamos na nossa vida Uma Páscoa de ressurreição, de vitória de Deus na sua vida como nunca antes Porque você está se preparando como nunca se preparou Mesmo você que está chegando agora, Deus já está te convidando Já está te mergulhando nesse maravilhoso oceano de graças Para te preparar como nunca antes para a Páscoa do Senhor Por isso, vivenciamos esse momento com muita alegria Hoje, dia 25º dia, dia 13, dia dedicado a Nossa Senhora Sábado, que também é dedicado a Nossa Senhora Hoje ela quer te ensinar que através da humildade Aquele que é humilde e se humilha diante do Senhor Consegue tudo do coração de Deus Vamos aprender com a nossa Mãe do Céu Vamos aprender com a palavra de Jesus A ter um coração humilde que consegue tudo diante do Senhor Por isso, eu sou o irmão Luiz Maria do Instituto Reste Muita alegria estarmos juntos agora E você que chega agora, seja bem-vindo, bem-vinda Faça parte dessa família que é o Exército de São Miguel Onde uns rezam pelos outros Onde unidos estamos batalhando rumo ao céu E se inscreve nesse canal Colocamos uma Santa Missa na intenção daqueles que se inscrevem nesse canal E pode colocar também suas intenções nos comentários Assista ao vídeo até o fim, claro Para que você acolha toda a graça que Deus tem nesse dia para você Coloca nos seus comentários aqui as intenções Que também essas intenções colocamos diante do altar do Senhor E em todas as orações desse Exército de São Miguel Vamos agora rezar, preparar nosso coração Para ouvir o que Deus quer falar fortemente ao nosso coração Página 25 para aqueles que têm o nosso livrinho do Retiro Quaresmal Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Chamando São Miguel e todos os anjos Para que já venham se fazer presente Nesse lugar onde nós estamos São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Seja o nosso refúgio Contra as maldades e as ciladas do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai ao inferno A Satanás E a todos os espíritos malignos Que vagueiam no mundo Para a perdição das almas São Miguel, São Gabriel, São Rafael Santo anjo da nossa guarda Combatei e rogai por nós Vim de Espírito Santo E enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de suas consolações Por Cristo nosso Senhor Amém Ato de contrição Senhor meu Jesus Cristo Deus e homem verdadeiro Criador e Redentor meu Por ser de vós quem sois Sumamente bom e digno de ser amado Sobre todas as coisas E porque vos amo e estimo Pesa-me, Senhor, de todo o meu coração De vos ter ofendido Pesa-me também ter perdido o céu E merecido o inferno E proponho firmemente Ajudado com o auxílio da vossa divina graça Emendar-me E nunca mais vos tornar a ofender Espero alcançar o perdão das minhas culpas Pela vossa infinita misericórdia Amém Hoje Deus quer te falar muito Um segredo Uma arma que vamos aprender a usar De uma maneira muito prática E eficaz Se você se humilhar Deus vai te exaltar O evangelho de hoje é muito curtinho Por isso eu queria ler um pedacinho pra você Jesus conta essa parábola Daqueles que confiavam muito na sua santidade Na sua justiça E desprezavam os outros Jesus acolhia qualquer tipo de pecador Mas aqueles que se achavam melhor que os outros Se achavam santos Esse Jesus falava mais duro Porque um coração orgulhoso Está em muito perigo De perder a sua salvação E Jesus contou essa parábola Dois homens subiram ao templo Pra rezar Um era fariseu E o outro cobrador de impostos O fariseu de pé rezava assim No seu íntimo Eu te agradeço Ó Deus Porque não sou como os outros homens Ladrões, desonestos, adúlteros Nem como este cobrador de impostos Eu jejuo duas vezes por semana Dou o dízimo de toda a minha renda O cobrador de impostos, porém, ficou à distância E nem se atrevia a levantar os olhos para o céu Mas batia no peito dizendo Meu Deus Tem piedade de mim que sou pecador Eu vos digo Este último Voltou para a casa justificado O outro não Pois quem se eleva será humilhado E quem se humilha Será elevado Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos Essa palavra é muito forte Que Deus fala ao nosso coração O Senhor mostra que muitas vezes Sem perceber Nós nos consideramos pessoas muito boas E consideramos outros Menores Inferiores a nós A imitação de Cristo Esse livrinho santo Vai dizer assim Se você considera que alguém é inferior a você Você ainda não amadureceu no seu caminho espiritual São Francisco vai dizer Nós não devemos nos orgulhar Nós somos somente o que somos aos olhos de Deus E somente isso Se Deus te deu dons Se Deus te deu até a graça De estar vivendo os mandamentos de Deus Não despreze o seu irmão Não se coloque acima Porque você está se colocando na verdade Abaixo aos olhos de Deus Quando você se considera muito importante Nesse sentido do orgulho Jesus vai nos advertir Que até às vezes nós pensamos que somos humildes Porque eu digo assim Olha, eu não quero fama Eu não gosto de ficar me exaltando Eu faço as coisas até escondido Mas às vezes, sutilmente Você quer que as pessoas saibam que você fez as coisas boas Você quer ser elogiado E quando alguém te corrige Você não aceita aquela correção Então, não seja humilde Pelos seus próprios lábios Deixa que Deus te honre E te glorifique Porque quando nós somos humildes e santos Aos nossos próprios olhos Um grande perigo está aí Cuidado, né? Sejamos pequenos e humildes O que essa palavra vai nos ensinar? Um publicano, meu irmão Naquela época Era como que uma máfia Todos aqueles homens Eram os cobradores de impostos E eles sempre cobravam a mais Do que deviam cobrar O Império Romano já estava oprimindo Com esses impostos O povo judeu E além disso Os próprios membros do povo judeu Eram escolhidos Para ganhar um pouco mais de dinheiro Explorando os seus próprios co-irmãos Olha que coisa triste Então eles eram vistos Como pessoas ruins Que ganhavam dinheiro Em cima do sofrimento do povo E eles faziam sim Essa desonestidade Porém Muita gente Entra num caminho De desonestidade Por fraqueza de caráter Sim Mas muitas vezes Porque são caminhos Muito perigosos São Como que eu posso dizer Certas armadilhas Que vão colocando Na vida de certos Trabalhadores Vou dar um exemplo Para você Uma pessoa que eu conheci Queria ser honesto Trabalhando na construção civil Mas os impostos São tão injustos Desleais Que ele viu Que todos os seus concorrentes Eram desonestos Era comum Sonegar imposto Usar nota fiscal falsa Não dar notas fiscais Era muito comum Fazer a coisa errada E ele foi zombado Pelo seu próprio pai Ele foi zombado Pelos seus Porque ele procurava Fazer a coisa certa Uma vez Eu soube de um exemplo De um homem que trabalhava Como caminhoneiro E o que acontecia O que eles faziam Os assaltantes Eles iam assaltar A carga do caminhão E quando aquele homem Era abordado Para o assalto Eles diziam Calma A gente não quer fazer Mal nenhum a você Se você aceitar O assalto Tranquilamente Nós vamos até mesmo Te dar uma parte Olha só a corrupção Te dar uma parte Desse nosso roubo Uma parte boa Para você nos ajudar A correr tudo bem Nesse assalto E outra Se você cooperar Com a gente Em outros momentos Como caminhoneiro Nós vamos já combinar Com você O assalto Vai parecer que é assalto Para você Vai estar tudo bem E você vai ganhar Uma boa parte Desse dinheiro Se você não concordar Com a gente A gente vai te maltratar Talvez até te mate Faça mal para você As vezes ameaçam Até a família Então a pessoa Se vê numa enrascada E precisa ter uma virtude Cristã muito forte Uma fé em Deus Uma confiança muito forte Para romper Com um sistema corrupto desse E eu estou dando exemplos Mas em várias áreas Assim como fizeram Com os mártires de Cristo Desde o início do cristianismo Começa com ofertas Maravilhosas E se você não aceitar Ao contrário Torturas terríveis Os mártires são aqueles Que amam a Cristo Para valer E por isso Venceram Essas propostas corruptas Porém Nem todos são fortes Aqueles que entravam Nessa vida Como publicano Cobradores de impostos Acabam entrando Nesse clima De corrupção Mas não quer dizer Que todos tinham Coração mal Mas ele reconhecia Ele era um pecador Era um traidor Do seu povo Ele tinha humildade Aqui no evangelho Ele vai Nem vai olhar Para o altar E vai humilhado Diante do Senhor Reconhecer a verdade Santa Teresa diz A humildade é a verdade Porque ele se humilhou Deus profundamente O perdoou Porque profundamente Ele se humilhou Diante do Senhor O fariseu Não tinha uma situação Tão perigosa assim De cair no pecado Esse encurralado Diante de uma situação Tão difícil Muitas vezes E ele ali se orgulhava Se achando melhor Do que os outros Ele não estava louvando A Deus Ele estava louvando A si mesmo Como diz o Padre Pio O segundo nome do diabo Se chama eu Porque na verdade O diabo te leva A adorá-lo Quando você adora A si mesmo Quando você quer Os seus benefícios O diabo te dá E assim você se torna Servo dele Quando você se coloca No centro Você acaba se tornando Servo Do inimigo de Deus E esse fariseu Ia para a religião Fazia seus sacrifícios E tudo Mas existia um amor próprio Que não se humilhava E ainda humilhava Os outros Esse não saiu Agradando a Deus Esse não saiu Perdoado por Deus Eu quero ler para você Um testemunho Que vai te ajudar De uma maneira Muito concreta A tomar atitudes Para receber Esse dom da humildade Olha só Muitas graças Deus não deu ainda Na nossa vida Porque nós Não nos humilhamos Diante do Senhor Porque falta Humildade Falta receber A graça Olha só Olá minha família Récede Eu sou uma guerreira Do exército De São Miguel E da Imaculada Virgem Maria E gostaria de dar O meu testemunho Mas preferia Não me identificar Na live do dia 13 Aqui foi um outro mês Quando aconteceu O cerco de Jericó Eu implorava muito a Deus Que eu e meu namorado Fôssemos libertos Do pecado Contra a castidade Pois nós havíamos decidido Que o nosso namoro Seria santo E que seria agradável A Deus Mas em particular Eu estava sofrendo Muito mais Porque além das quedas Que eles tinham juntos Ela vai dizer Eu caia sozinha Na castidade Com muita frequência Então eu me confessava Recebia o corpo E o sangue do Senhor Novamente E recomeçava Mas caia de novo E ela vai dizer Mas ontem na live Que tinha a intenção De quebrar as muralhas Dos vícios E dos pecados Então eu me ajoelhei Em frente ao meu altar No meu quarto Me humilhei Profundamente Diante do Senhor E implorei a Deus Que tirasse de mim Esse pecado Que me fazia tão mal E me deixava tão triste Neste momento Comecei a chorar Copiosamente E senti algo ruim Saindo de mim E logo em seguida O irmão Emanuel Maria Proclamou Que naquele momento Deus estava tocando Muitos casais De namorados E os libertando Do pecado Eu sentia Como se eu não estivesse Mais no meu quarto Mas sim em um lugar Com muita paz Uma calmaria Muito grande Eu sentia A presença Da graça de Deus Me tocando Profundamente E eu senti Que ali Eu fui liberta E sim Eu tenho uma missão Na igreja Eu sou catequista Eu faço parte De um grupo De oração De comunidade Exatamente Como o irmão Emanuel Maria Proclamou E hoje Eu estou tão bem Tão aliviada E decidida A viver o nosso namoro Exatamente Como manda A Santa Igreja E nos preparar De maneira casta Para o nosso matrimônio Deus é bom Em todo tempo Todo tempo Deus é bom Você entende Meu irmão Minha irmã Não adianta Uma pessoa Viver a castidade Mas ter muito orgulho No coração Muitas vezes Deus ainda Não te deu a graça De conseguir Viver a castidade Porque você ainda Não se humilhou Não reconheceu A sua fraqueza O seu nada Diante do Senhor Como essa guerreira Chorou aos pés Do Senhor Reconhecendo Como o publicano Eu não tenho Força Senhor Senhor Venha auxílio Da minha pobreza Da minha fraqueza Eu não quero mais pecar E porque ela se humilhou Reconhecendo o seu nada Se esvaziando De si Deus veio preenchê-la Deus veio ser o seu tudo Quando eu me esvazio Deus me enche com o seu divino Espírito E nos dá a vitória Eu dei um exemplo do pecado da carne Que é o pecado que Nossa Senhora diz Que mais tem levado pessoas ao inferno Mas muitos outros pecados Não vencemos ainda Porque não nos humilhamos diante do Senhor Muitas outras graças não conseguimos ainda Porque o nosso coração não pediu com confiança Que Deus está providenciando da melhor forma Com a entrega total Com a humildade total Nos humilhando diante do Senhor Reconhecendo que não é porque nós merecemos Mas porque Deus é bom Que nós pedimos essa graça O humilde consegue tudo do coração de Deus E eu termino dando mais um exemplo para você Na Santa Missa Eu gosto muito de meditar Porque a Santa Missa é o momento mais importante Mais alto Se você não tem ideia Pede ajuda ao Padre Pio Ele vai te ajudar Na Missa acontece toda a vida de Cristo Principalmente o mistério do seu calvário Da sua paixão Tudo acontece ali na Santa Missa É atualizado para nós É o mistério mais alto Não é um dos mistérios Na Santa Missa está resumido Todos os mistérios da nossa fé Por isso o Padre Quando acaba de consagrar o corpo de Cristo Depois o sangue de Cristo Ele termina dizendo Eis o mistério da fé Então eu gosto de meditar Um segredo meu Que eu partilho com você As sete palavras de Jesus na cruz Durante a Santa Missa Quando o sacerdote chega E faz o sinal da cruz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ali eu já vejo Como naquele filme da paixão de Cristo O momento em que Jesus é pregado na cruz Para me libertar do pecado O momento em que o sacerdote diz A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai A comunhão do Espírito Santo Estejam convosco Desejando a graça de Deus A graça é que apaga os pecados Pelo batismo ou pela confissão Nos transmite os méritos da cruz de Cristo Naquele momento eu vejo Jesus que diz Pai, perdoa-os Porque eles não sabem o que fazem Quando Jesus fala isso O coração daqueles dois bandidos Os dois estavam falando mal Quando Jesus fala isso A Bíblia diz Que um deles é tocado profundamente E ele diz Jesus, lembra-te de mim Quando estiveres no paraíso No teu reino E Jesus diz Ainda hoje Tu estarás comigo no paraíso Na hora que o padre diz Confessemos os nossos pecados E nós dizemos Confesso a Deus Todo-Poderoso Eu penso nesse momento Em que o ladrão diz Eu não sou digno O ladrão disse muito parecido com o publicano Ele disse para o outro ladrão Porque tu falas assim Nós merecemos estarmos aqui Nós fizemos grandes crimes Nós somos culpados Estamos pagando uma dívida de justiça Nós merecemos Como o publicano Difícil a gente fazer isso Difícil a gente dizer Eu mereço essa prova que eu estou passando Eu preciso purificar o meu purgatório Já aqui na terra Para que não seja depois da morte Eu mereço o Senhor Eu sou um grande pecador Quando esse homem se humilhou Logo depois que a gente confessa O padre diz Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Jesus disse Ainda hoje Tu estarás comigo no paraíso O homem reconheceu que ele não era digno Ele reconheceu que ele merecia aquilo E porque ele se humilhou diante do Senhor Um grande O maior de todos os milagres Que Jesus deu Não somente deu a salvação Mas deu a salvação Imediata Diretamente indo para o céu O único que foi canonizado Pelo próprio Jesus Então nessa hora da Santa Missa É um segredo que eu conto para você Tenta se colocar Igual aquele ladrão Reconhecendo que você não é digno De estar na Santa Missa Não é digno de receber o corpo E o sangue de Cristo Que você é merecedor De tudo que você está passando Quando nós nos humilhamos Diante do Senhor Nós sentimos como essa guerreira Algo ruim saindo de nós Porque a graça de Deus nos lava Nos esvaziamos E a graça de Deus nos preenche E nós sentimos a presença de Deus E logo depois podemos cantar O glória a Deus Podemos ouvir Jesus na cruz Dizendo Eis aí tua mãe Que vai te ajudar Jesus diz isso De Nossa Senhora Eis aí tua mãe Ela vai te ajudar A não cair mais no pecado Quando nós nos humilhamos Deus nos exalta Deus não nega Um pedido de um coração humilde Estamos no caminho Não somos humildes ainda Quem disser que é humilde Provavelmente está mentindo Santa Teresinha no fim da sua vida Reconheceu É Eu procurei acima de tudo a humildade Eu consegui chegar a humildade Mas para uma alma Chegar nessa maturidade E dizer isso Tem que comer como diz Muito feijão com arroz Nós ainda não somos humildes Meus irmãos Mas estamos no caminho Numa escada Que não é bem uma subida É uma descida Para o caminho da humildade Descida na humildade Mas elevados aos olhos de Deus Vamos juntos então fazer a nossa oração final Desse nosso dia de graça Mas eu quero deixar um propósito Que vai te ajudar muito Vai quebrar muito o orgulho do seu coração Prepara aí Que é uma oração muito especial Muito pequenina Simples Mas muito poderosa Para te ajudar a se libertar Desse orgulho Se humilhar diante do Senhor Para que Deus possa te exaltar O nosso propósito de hoje Nosso desafio Será rezar Pelo menos uma vez A ladainha da humildade A ladainha da humildade Nós vamos postar Lá no Instagram Você pode ver aqui na descrição Vamos deixar o link Para você rezar Essa oração Tão magnífica Tão simples Mas que nos coloca No nosso lugar Uma oração pequenina Vai te ajudar demais Nesse dia de hoje A se humilhar Diante do Senhor E a receber Tantas e tantas graças Que Ele quer derramar Sobre você Então vamos deixar aqui na descrição Faça essa ladainha da humildade E peça a Deus Essa graça da humildade Todas as portas Das graças de Deus Vão se abrir Por meio De um coração humilde Vamos lá Na nossa página 128 Rezar nossa oração final Jesus manso e humilde De coração A exemplo De vosso discípulo amado Deixa-me reclinar Em teu peito E daí aprender Os segredos Da verdadeira humildade Que na realização De todas as coisas Eu procure E encontre Somente A ti Amém Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Meus irmãos Que alegria Estarmos sempre juntos Nessa batalha Rumo ao céu Mas nessa batalha Rumo à Semana Santa Que está tão próxima Que nós vamos viver Tão intensamente Obrigado Jesus Por essa preparação Tão bem feita Que estamos fazendo Na luta No esforço De cada dia Para viver Uma Semana Santa Plena Da tua graça E uma Páscoa Que será uma explosão Da alegria Do ressuscitado Porque estamos morrendo Com Cristo E ressuscitaremos Com Ele Eu quero te dizer Que essa oração Das lágrimas De sangue De Nossa Senhora Tem alcançado Milagres incríveis Jesus alcança Milagres De libertações Imensas Por causa Desse terço Especialmente Na quaresma É um tempo De meditar As lágrimas De Nossa Senhora E pedir a Jesus Que disse Que não nega nada Pelas lágrimas De sua mãe Por isso Estamos deixando O card aqui em cima Para que você Possa rezar Com essa oração Das lágrimas De sangue Faça o possível Para fazer essa oração Pela sua família Pela sua pátria O Brasil está precisando Rezemos todos juntos A lágrima de sangue De Nossa Senhora Pedindo a Nosso Senhor Os milagres Que estamos necessitando Deus abençoe Meu irmão Minha irmã Até o nosso próximo encontro Meio dia A noite Com a graça de Deus Tua face Eu a amo